A Solidão A Solidão é fera Reprime irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A Solidão dos Astros A Solidão da Lua A Solidão da Noite A Solidão da Rua A Solidão é fera, Solidão devora E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A Solidão é fera, Amiga das Horas É Prima e Irmã do Tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A Solidão dos Astros A Solidão da Lua A Solidão da Noite A Solidão da Rua 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 A Solidão da Rua